Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, estou aqui para jogar de novo Pixel Dragon 3D Então bora minha nova skin galera, olha meu novo pet, minha arma nova Então bora para uma batalha, bora em luta e equipe galera, vamos botar no ovo Hum, pirata, vou botar no ovo, tá bom, bora agora galera, mas antes já deixa um like, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações Porque sempre tem vídeo novo aqui no canal, bazuca agora Eu vou botar no canal, eu vou botar no canal, eu vou botar no canal Eita 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 Eu não estou sabendo de nada Eu só sei como é que é novo Cadê, cadê, cadê o cara Eita 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 É isso aí, cara, que eu vou ver a prática afirma. Nessem-no. De tal. O torno de ouro terminou, eu só coloco Quarenta e seis e quarenta e seis Vamos jogar de novo Eita, agora eu vou precisar subir a linha Vou ter que subir a linha Bora de novo aqui Ah, que nesse que eu quero Esse é o meu que eu quero mais O meu amor de Deus, eu vou ficar com a linha Ah, não, 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 não Eu tô morrendo com a hora Não, 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 não Então, vim, galera Peguei aqui um negócio de corinha Vai, 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 vai Bora, bora, bora Uma e granada Eita 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 Tá, bora Cora A cor Isso aqui Ah Está o que já estava Os me argumentaram Enfim Eita Eita Eu dei essa cabanha em mim, que tava louca. Engraçado que a gente ia matar outro. Morri, matei ele. Ai! Não, não, não... Ó, por um negócio que a gente perdeu. Vou pegar aqui. E esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like, compartilhe com seus amigos e tchau.